Atenção da pauta. Item 6, processo 48.528.73, 2016-18. Requerimento administrativo interposto pela CELG e Distribuição S.A., CELG-D, com vistas à anuência prévia para a constituição de garantias para fins de repactuação de dívida com cotas da conta de desenvolvimento energética CDE. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Em 9 de junho de 2016, a CELG-D protocolou pedido e anuência para a constituição de garantias necessárias a partir do oferecimento de seus recebíveis para que a distribuidora e a Eletrobras possam repactuar dívidas referente às obrigações decorrentes das cotas da CDE. Em 25 de junho de 2016, a empresa protocolou complementação do seu pedido supermencionado. Em 26 de junho de 2016, a Eletrobras protocolou o pedido que requer autorização da ANEL para celebrar o contrato de parcelamento de dívida oriundo ao não recolhimento de cotas da CDE, conforme solicitação da CELG. Em 29 de junho, a CFF analisou o pedido de anuência prévia da CELG para a constituição de garantias via recebíveis. E em sorteio realizado, no dia 29, a matéria veio à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 6 e 7, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, trata-se de pleito requerendo a anuência prévia da ANEL, uma vez que a CELG pretende oferecer seus recebíveis em garantia para a repactuação de dívida e cotas da CDE no valor de R$ 214.938.623,97. Convém ressaltar que tal valor corresponde aos valores vencidos. Em relação à concessão de garantia, a lei geral que rege as concessões admite que nos contratos de financiamento as condicionárias de serviços públicos ofereçam garantia de direito emergente da concessão. A mesma lei, em seu artigo 28a, permite que esses condicionários cedam fiduciariamente parcelas de seus créditos operacionais futuros nos contratos de financiamento, cujo prazo de vencimento final seja superior a 5 anos. Quanto às concessionárias de energia elétrica, a legislação setorial condicionou a concessão de direitos emergentes em garantia somente para empréstimo e financiamento vinculados a objetos respectivos à concessão. Tais disposições visam resguardar a operacionalização e a continuidade do serviço concedido, evitando a contração e de obrigações em proporção superior ao suportado pelas concessionárias e permissionárias, ou em operação cujos recursos destinam-se a atividades estranhas à concessão. E no âmbito da ANEL, a construção de garantias pela condicionária e permissionária de autorizados de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica está disciplinada pela Resolução 532, de 2013. Quanto à destinação dos recursos, a operação em questão é aderente aos preceitos legais e a disposições regulamentares nos termos estabelecidos pelo artigo 2º da Resolução 532, não havendo nesse aspecto óbvio-se para fins de anuência. Quanto à capacidade de a empresa fazer frente à obrigação decorrendo do contrato de confissão e repactuação da dívida vencida com a CDE, a SFF registra que, unicamente à luz da Resolução 532, não poderia anuir a Constituição de garantia à hora em exame, diante dos níveis de endividamento da concessionária, pois não teria competência de afastar ou recomendar o afastamento do regulamento. Todavia, ressalto que a iniciativa de repactuar a dívida decorrendo do não pagamento de suas cotas de CDE é positiva, tendo em vista que a CELGD busca regularizar sua situação perante a conta. E, nesse sentido, cabe consignar a Eletrobras na condição de gestora do Fundo Setorial que informou que o fluxo decorrente da repactuação pretendida não afetará negativamente a CDE, ou seja, não vai atrapalhar na questão do fluxo da CDE. Posteriormente, a Eletrobras solicitou autorização da ANEL para a celebração do contrato de parceramento de dívidas oriundas do não recolhimento de cotas da CDE conforme requerido pela CELGD. Muito embora o pleito de anuência de garantia requerido pela CELGD não encontre inequívoco o abrigo na 532, a SFF entendeu pertinente submeter a apreciação da diretoria, bem como o pedido de autorização feito pela Eletrobras para que a CDE repactue as dívidas na referida condicionária. Isso também está sendo possível porque nós fizemos a abertura no item anterior da 532, que lá nós vamos fazer a alteração flexibilizando para esses casos a possibilidade de parceramento. Então nós já estamos aplicando, estou pretendendo aplicar mesmo a regra daquilo que nós colocamos em audiência pública. Então segundo a CELG, o saldo para o parceramento das cotas da CDE engloba as parcelas vencidas, só vencidas, né? Vencidas e vincendas, de outubro a dezembro. Todavia entendo que as parcelas vincendas não fazem parte do passivo, cujo tal residual em agosto de 2016. Segundo informado, era de pouco mais de 214 milhões. Valor ora em apreciação para fim de parceramento. Em uma carta posterior, a CELG solicitou as parcelas vincendas de agosto, de setembro a dezembro. Então não tem condições de a gente fazer um parceramento daquilo que não foi sequer ainda contabilizado, né? Então a proposta é fazer sim daquilo que realmente a empresa está devendo. Ainda segundo a CELG, o prazo para início do pagamento principal deve ocorrer em fevereiro de 2017 ao termo de dezembro de 2017, aplicando o sistema de amortização constante de taxa SELIC para juros remuneratórios, não ultrapassando o exercício de 2017. A motivação para o pedido de parceramento decorre da situação econômica e financeira da empresa que encontra dificuldades para obter financiamento junto ao mercado financeiro, tanto pela atual conjuntura macroeconômica quanto pela não capitalização de recursos em razão da indefinição em relação ao novo controlador, tendo em vista o atraso do processo de desestatização. Vale mencionar que a anuência para a construção de garantia é condição para acolhimento do pedido de parceramento, o qual terá rebatimento no reajuste tarifário anual 16 da CELG a vigorar a partir do dia 22 do 10, ou seja, semana que vem. Por oportuno, registre o exíguo prazo para o constitucionário afastar a condição de inadimplente mediante indispensável regularidade com obrigações setoriais e, assim, ser autorizado a praticar o reajuste tarifário. A favor do pedido, alinhe-se o fato de que a resolução 532 encontre revisão no âmbito da P60 com a previsão de abertura. A revisão em questão parte do pressuposto de que o controle excessivamente rígido do oferecimento de garantias não é a melhor forma para reduzir o risco financeiro, uma vez que o agente pode assumir o risco financeiro elevado, oferecendo garantias financeiras precárias com a quirografária, o que acarreta elevação do risco e maior custo de financiamento dos agentes regulados. Dentre as mudanças propostas, destaca-se a alteração do entendimento procedimental contra a doença da ANEL sobre sessões de recebidos. Trata-se, então, de nova abordagem, cujo normativo apresentará situações com as quais é permitida a sessão de recebidos. Dessa forma, a análise da operação não será mais efetuada, contribuindo para melhorar a eficiência dos processos a serem tratados no âmbito da ANEL. Portanto, é nesse novo contexto que o pedido da SELG deve ser apreciado. Como visto, a anuência para a Constituição de Garantias é a condição para acolhimento do pedido de parceramento, o qual terá reabratimento no reajuste tarifário de 2016 da SELG a virgular a partir de 22 de 10 de 16. Diante do exposto, entendo razoável acolher o requerimento administrativo interposto pela SELG e, por consequência, a anuência prévia para a Constituição de Garantias a fim de repactuação de dívidas com cotas da CDE. Em complemento, segundo a SGT, as cotas da CDE referentes às competências de dezembro a maio de 2016, as quais foram quitadas parcialmente, e cujo valor não pago compõe o saldo residual, incluído no acordo de repactuação de dívidas, não deve ser observado na apuração da CDE do reajuste tarifário de 2016 da condicionária, a fim de que se evite imputar aos consumidores da SELG, dois movimentos tarifários contrários e desnecessários, sendo o primeiro negativo e causado pela comparação do valor de pequeno pago frente à cobertura tarifária integral da condicionária, e o segundo positivo apresentado pela consideração total do pagamento após efetiva, efetivada a repactuação. Dessa forma, determino que a SGT inclua na análise dos pagamentos das cotas da CDE relativa às competências relacionadas ao pedido de repactuação de dívidas e somente à apuração da CDE no processo tarifário de 2017. Então, pelo exposto e considerando o que conta no processo em tela, voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela SELG-D, com vista anuência para a construção de garantidos para fins de repactuação de dívidas e cotas com a CDE e, por consequência, autorizar a Eletrobras a celebrar o respectivo contrato de parceramento de dívidas, bem como solicitar a SGT, que inclua somente a apuração da CVA-CDE no processo tarifário de 2017, a análise dos pagamentos das cotas de CDE relativa às competências relacionadas ao pedido de repactuação de dívidas. Eu acho que aqui tem que colocar o valor de R$ 214 milhões, que é o valor que está sendo repactuado. Eu acho que só falta incluir isso aqui no dispositivo. É o voto. Em discussão? Jorge, eu acho importante colocar o valor até porque você está negando os incêndios. Isso, exatamente isso. Deixa bem claro isso. Aqui ainda também na forma de redigir, aqui eu acho que o mais adequado é uma determinação. A gente decidiu, né? Uma solicitação à SGT. Mas no mérito, eu queria destacar, acho que esse é um processo melhor até do que o anterior, porque já é uma aplicação do caso concreto. Então a ANEL tem feito um esforço muito grande de desburocratização, de melhoria de procedimentos e esse é um dos exemplos. Então é uma análise mais simplificada, expedita, com base também na responsabilização maior do agente. E aqui no caso concreto, esse item e também no item 7 da pauta, que é o seguinte, a gente já consegue demonstrar que esse procedimento mais simplificado permite um acesso ao crédito mais barato, né? Não seria possível conseguir isso no mercado, nas condições atuais, a um custo economicamente aceitável até para o equilíbrio da concessão. E a gente aqui consegue manter a empresa, de certa maneira, adimplente apta a receber a revisão tarifária. Porque sem isso ela poderia até ter um agravamento da situação. E eu destaco do ponto de vista ainda prático, que tem uma necessidade de um tratamento específico em relação à condição financeira, já que do ponto de vista de recolhimento tarifário, a CDE foi incluída na tarifa e o pagamento não houve. Então esse é o destaque do último parágrafo ali da fundamentação, prava 19, que é como é que vai ser apurado isso. Então isso vai ser apurado na forma de uma CVA no processo tarifário de 17, isso é importante, pra gente ter segurança de como é que o tratamento vai ser feito e também não gerar mais um distúrbio aqui na contabilidade. Então, dito isso, eu coloco em votação e eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Tiago, eu estou reabrindo. Eu também voto com o relator. Eu já fiz a alteração aqui no dispositivo, vamos ver se quando eu voltar aqui ele já aparece pra todo mundo já modificado. Tá, vou abrir de novo. Eu acho que era melhor. Só pra gente ler o dispositivo já com o valor, né? É, com o valor e qual é a competência, inclusive, que eu acho que é importante que eu coloquei ele aqui. Vamos ver. Tá aqui já. Já, então. Então, proclamo o resultado que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por deferir o requerimento administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A., a CELG-D, com vistas à anuência para a constituição de garantias para fins de repactuação de dívida no montante de R$ 214.938.624,00, com cotas da Conta Desenvolvimento Energético CDE, referentes à competência de dezembro de 15 a maio de 16, e, por consequência, autorizar as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, a celebrar o respectivo contrato de parcelamento da dívida, bem como determinar a SGT, que inclua somente na apuração da CVA, CDE, do processo tarifário de 2017, a análise dos pagamentos de cotas de CDE, relativa às competências relacionadas ao pedido de repactuação de dívidas. Solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta.